Se você quer brigar Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se dá mal meu bem Pode me fingir que eu me perdoe Se você quer brigar Se dá mal meu bem Pode me fingir que eu me perdoe Pode me fingir que eu me perdoe Mas se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se dá mal meu bem Pode me fingir que eu me perdoe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.